Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para um draft e caso você não tenha assistido o último draft, assista porque a gente conseguiu o Mbappé Tots, tá? Só que o jogo foi triste. Vamos continuar aqui e vamos tentar os Tots do campeonato italiano, além do Messinho Tots. Mas temos um ruim aqui, Icon Titan, multicampeão, que é bem interessante e estou pensando em pegar ele. É, vou com ele mesmo. E gente, já deixa o likezinho e se inscreva no canal que sempre dá uma força. Bom, ponta direita, temos Anthony, temos aqui o Foden também, que é uma carta até que interessante, mas eu acho que vou de Anthony. E na esquerda, hein? Poderia vir o Ney, hein? Neymarzinho, Tots? Nada, Hazard, nem no Real Madrid tá mais o Hazard, mano. Olha, mas eu vou pegar ele, por quê? O Rashford sempre aparece Tots, o Davis também aparece Tots e a gente tem aquela posição que a gente pode usar o Davis, aquela ala esquerda ali. Então eu vou pegar o Hazard. Tirando o One, eu quero mudar esses dois jogadores. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eita, meio campo central, deplorável. Mais um meio campo central então, pra tirar aquele, tá ligado? Ai, um Merino ou o Renato Sanches. Olha, não testei o Renato Sanches, eu tirei o Mbappé ontem da Ligue 1, né? Campeonato Francês e agora veio este jogador aqui, que é bem interessante. Ele tem um ritmo bom. Mano, ele tem tudo acima de 90, tirando defesa. Que cartinha sensacional. Bom, o Renato Sanches é o cara do time, por enquanto, junto com o Owen. E na zaga, a gente vai com o Alabá. Essa cartinha é boa também. Precisamos de três zagueiros balas, porque o último draft... Mano, minha zaga foi horrível. Foi triste, eu chorei. Foi muito ruim mesmo. Gavardjol, Colibali ou Danilo? Colibali, né? Vamos de Colibali, que é um zagueiro monstro, diferenciado. O cara é forte, rápido. E para fechar aqui até... Eita, não, 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 não. Lê Noro Bandê. Nem sei se fala assim o nome do cara. Agora, poderia vir o James, mas não veio o James. Não veio o James. Vou pegar o Doherty. E aqui vai vir aquele Nuno Santos português, quer ver? Só porque eu falei, ele não... Oxe, veio outro Nuno. Nuno Mendes. Ótimo, melhor ainda. Mais um Tots brabíssimo, mano. Lateral longo, duradouro em velocidade. É, que cartinha linda. E vamos de goleiro, velho. Ok. O Michael, você vai fazer a boa para a gente. Mas a gente tem que mudar aqui o meio campo central. Um zagueiro, um lateral direito e os pontas, né? Bastante cartinha para mudar. Mas a gente tem boas cartinhas também no time. Dá para dar uma segurada na onda. Ransdale. Se fosse o De Ré, eu ia ficar meio assim, porque o De Ré é onde Tots furou muito. Vamos de Ransdale. Zagueiro. Nossa, que coisa linda, maldinha. Meu pai, aqui foi pesado. Mano, aqui foi pesado. Vou pegar o Maldini, mas esse Lúcio aqui também é monstro. Monstruoso. Mas vamos de Maldini. 95. É, para quem reclamou da zaga no último vídeo. Hoje temos uma zaga aqui simplesmente monstruosa, né? Deixa eu botar o Maldini aqui pelo lado esquerdo. Na verdade, eu vou deixar o Maldini aqui. Cara, é lateral direito, gente. Hum, parece que me ouviu. Parece que me ouviu. Mano do céu. Velho, se a gente conseguir um meio campo central, eu nem reclamo tanto do Hazard do Anthony. Barella. Se bem que o Barella tem Tots, né? E agora? Deixa eu ver se esse cara faz meio campo central. Pior é que não. Cara, eu vou já catar esse Barella para a gente fechar esse meio campo central, beleza? Então a gente já fica despreocupado. Apesar de não ser o Barella Tots ou outras cartinhas que ele tem que é melhor que essa. É um baita jogador e já dá aquela, mano, aquela diferença, né? Agora é só se preocupar com os pontos. Estamos livres. E é claro, se aparecer um meio campo central brabão, a gente pode pegar também. Vamos de Wimmer aqui. A gente precisa de Pontas. Pontas. Poxa, que situação, hein, Donnie? O que que você faz? Mano, por que que Donnie faz isso, mano? O que é agora, gente? Eu posso acabar com o problema da ponta esquerda, mas aí tem o Haaland Tots. E tem o Deu Piero, que é baita cartinha. E tem o N. Kungu. Mano, por que que a Donnie faz isso, mano? Caramba, velho. O que que vocês escolheriam, mano? O Haalandinho Tots ou então o Rashford? Olhando a situação do nosso time. Pensando fria... Mano, eu... Ai, que dor. Que dor deixar o Haaland Tots. Na moral, mas pensando bem no time, é melhor ter o Rashford. Caramba, velho. Olha o Neymarzinho normal. Aí não, né, Donnie? Oxe, goleiro chileno aqui, cara. Tem esse meio campo aqui também. Tá, eu preciso de um ponto à direita. Não foi o caso aqui. Tem até esse zagueiro, mas a gente tá bem. Eu vou pegar esse goleiro chileno, mano. Parece ser um bom jogador, né? E por incrível que pareça, ele tá com um overall maior que o Ransdale. E o Ransdale joga no Arsenal. Ele joga na quarta divisão do futebol inglês. Que isso? Vem pra cá. Gente, tá doendo ainda. Tive que deixar o nosso grande amigo Haaland pra trás. Foi mal, Haalandinho. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo agora e você ficou triste comigo, mas eu gosto muito de você. Não tem jeito, cara. Eu vou ter que pegar o Klaus aqui agora, hein? Mas eu tive que deixar ele de fora. E aí? Comparando o Klaus com o Frimpong. O Frimpong ganha na velocidade e na condução. Mas eu vou botar o Klaus pra gente ter mais entrosamento. Falta um ponto à direita e ainda bala, tá? Não me esqueci disso. Um ponto à direita ali no lugar do Anthony. Boa, boa vela de af... Nossa senhora, que time, amigos. Que time. Valeu, Anthony. Adeus. E a sorte que eu peguei o Rashford, hein? Porque não veio nenhum ponto esquerdo. Cara, ó, até veio, mas tipo assim, brabo não veio. Na verdade não veio, né? Eu olhei aqui o pé-pé e pensei que era esquerda e ponta-direita. Raspadori. Vamos fechar com quem? É, cara... É. Doeu ter deixado o Haaland fora? Doeu, mano. Tá, mas... Aquelas coisas, né? Foi bom pro time. Foi ótimo. O time ficou bala demais. Todas as posições de jogador bom. Poderia também ter até usado o Hazardinho, né? E deixado o Haaland aqui de centroavante. Mas acho que ficou mais completo assim o time com o Rashford. Mais completo e melhor, tá? Porque o Hazard é uma cartinha boa. Não é ruim, não. Só que o Rashford Tots é outro nível, né? Cara, nenhum treinador me ajudou com entrosamento. Eu vou pegar esse cara aqui que eu curti muito a barbinha dele. Tá mó da hora. Sério mesmo. Tá aí o nosso resumão do draft. Da hora. Vamos ver se o time no campo vai render. O time dele tá bom. O time dele tá bom. O time bom também, mano. Vamos ver como é que vai ser aqui o esquema. Boa, Sanches. Deixa eu tocar atrás. Vou começar de novo, mano. Tava no contra-ataque, mas tinha que começar de novo. Boa bola. Bruno Mendes. Ah, desarmado, mano. Que pena. Lançamentaço aqui pro Klaus. Oxi, chutou ele, hein, pô. Descantei. Hum, vela. Pequenino, mas mortal. 1x0. O Niconcu. O Maldini quase cortou, mano. Golaço. O Niconcu. Bravo, brabo. O Maldini, mano, deu até o carrinho direitinho, né? Mas ele... Na verdade, o Maldini foi tão bem no lance que ele deu o carrinho antes. Se liga. Ele vem lá de longe, ó. Quer dizer, ele deu o carrinho depois. Sei lá. Mandou bem até. Ah, não. Tomamos. Caramba. Passou mesmo dois ali a bola. Mas não é possível. 2x1. O Niconcu vai destruindo o meu time por enquanto. Pautinha pra ele. Ele botou o Sanches, tirou o Silva, né? Deve ser aquele Sanches apelão, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Vem direto? Vem direto. Aí não, né? Pensei que o Ransdale ia sair com a bola e tudo. Boa jogada. Klaus tá sozinho. Tem ninguém na área. Boa jogada. Ai, oi. Ah, oi. Coisa linda. 2x2. Patam. O cara botou o Mbappé. O Mbappé já tava. Acho que não, né? É, botou o Mbappé de uma mateal. Pra que mais apelão, filho? Teu time já tá bom demais também, pô. Klaus. Para o ataque. Boa bola. Vela. Perdeu pro Davis na veloura. Escanteio. Vai o velhinho. Maldi não conseguiu finalizar, mano. Saiu estranho. Deu certo. Nem tanto. Ah, por que saiu da bola, velho? Lá vem ele. Boa. A zaga tá bem. Rashford. Tentou. Vai, velhinha. Não deu, não deu, não deu. Boa. Ajeita. Ai, não deu. Barella. Barella. Golaço do Barella, mano. Que isso. Que golaço do Barella, velho. Ele fingiu que ia dar um power shot. Cortou ali o Van Dijk e soltou o pé. Ele mexeu no time de novo. Neymar entrou. Será que é o Neymar Tots? Não, gente. Não. FIFA. Não. Não faz isso comigo, não. Lança seguinte, pô. Lança seguinte. O cara não tava conseguindo chegar na área, mano. No segundo tempo. Lança seguinte, ele faz o gol. Que tristeza, né? Não dá pra ser feliz com esse jogo. Nossa, vamos tomar. Vamos tomar. Onde passou essa bola, mano? 4x3 virada. Neymar Tots. O cara tá com um arsenal de jogadores que não acaba nunca. Jogador bom. Ele tira do banco. Só cara brabo, mano. Vamos terminar o jogo de novo. Igual o jogo passado, mano. Tô numa zica eterna. Que isso, velho. Ai, meu Deus do céu. De novo, mano. De novo, eu não aguento isso. Igual o draft passado. Só que o draft passado, a gente fuzilou, cara. Esse aqui jogou melhor que o nosso adversário passado. E foi bem equilibrado, tá? Foi bem equilibrado mesmo. Olha isso, mano. 6 finalizações pra cada lado. Só que depois que eu fiz o gol da virada, ele foi lá e meteu 2 gols. No segundo tempo, ele não tava jogando nada. Nosso time tava bloqueando bem. Nosso time tava bem armado no segundo tempo. Mas depois que ele empatou, ele virou e acabou o jogo pra gente. A gente não conseguiu nem encostar na bola. Que zica. Sai de mim, zica. Bom, tivemos o time top, mas não conseguimos passar em frente. Tamo junto e até mais.